A survidão do meu peito, o meu coração reclama Por amar quem está distante, e viver com quem não ama Eu sei que você também, na mesma cima se queixa Querendo viver comigo, mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse, arrancar meu pensamento E sepultar a saudade, na fonte do esquecimento Mas a sombra da lembrança, é igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente Faz lembrança e não me faça Querer o amor impossível Se lembrar nos faz sofrer, e esquecer é preferível O que adianta querer bem, alguém que já foi embora É como amar uma estrela, que foge ao romper da aurora O arranque da nossa mente, horas distantes e vidas Longas estradas que um dia, foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo, os nossos rastros deixados Como flores que secaram, no chão do nosso passado